A Expo Fácil, Cantanhete, 25 de Julho a 3 de Agosto Portanto, vocês têm aí qualquer coisa de especial E não é brincadeira, é mesmo a sério Pessoal, brigadão, nós somos os 530, foi um prazer estar aqui Obrigado por todo o Power Yeah, yeah! E agora? Chegou a hora! Isso! Chegou a hora! Yeah! 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 Chegou-la no Caixe-la Fala! Fala! Do know what time it is Uh! Uh! Get along! Let's get it! Chega! Yeah! Yeah! That зал! Doc Brown, setup! Psycho fun! Está quase lá! Tudo de fora! Deu-se com a hora! O meu bem de agora! Testemunho na lavoura! Testemunho ao meu triunfo! Enquanto eu parto, eu destruvo! Enquanto eu parto, eu parto, é toda! Enquanto eu parto, é toda! Tu pensavas que eu não era capaz de me enviar e ficar em paz! Mas eu não vou ficar para trás! Eu sou capaz! Eu sou capaz! Yo! Tu pensavas que eu não era capaz! Yo! Tu pensavas que eu não era capaz! Yo! Tu pensavas que eu não era capaz! Yo! Vida que pariu! Aham! Uh! Quem viu sempre a troncura O tempo ungiu e não surgiu Mas está-se a vista a perceber Como por dentro é estranha Mesmo a perceber Como o destino vermeiro Quem acredita acredita Sempre até ao fim Até ao fim Mas tudo não podes ter mais que nada para mim Nada! Eu sou capaz! 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 Tu pensaries que eu não era capaz! E tu pensades que eu não era capaz! E me pensavas que eu não era capaz! O que é que estás? Eis-me ao Facique. Foi um prazer. Muito obrigado. Faça um barulho para vocês! Međe! clubs